Eu tô que tô, que tô, que tô legal Vou que vou, que vou nesse astral Eu vou dessa vida e o que quer que quero mais História bonita num corpo dos casais Eu tô que tô, que tô, que tô, que tô legal Vou que vou, que vou nesse astral Eu vou dessa vida e o que quer que quero mais Uma história bonita num corpo dos casais Ah, filhos de candi Ah, filhos de sepente arajo Ah, então filhos de sangue Ah, desse imenso céu azul Céu azul Céu azul Céu azul Pequenas tolices Céu azul Imensas planícies Céu azul Pequenas tolices Céu azul Pequenas tolices Pequenas tolices Céu azul 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 Seja como for, seja como finge, se muda tem feira, tem, 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 guarda atento também, tem, 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 tem. Seja como for, seja como for, seja como for, seja como for. Só não toca quem não quer, não, não, na banda de céu, só não toca quem não quer. E aí Esse papo de supap, supapô Esse papo de supap... Esse papo de supapô Esse papo de supapô Esse papo de supapô